Uma criança morreu num incêndio em São José dos Pinhais. A casa da família é de madeira e o fogo avançou rapidamente. Essas imagens gravadas por vizinhos mostram a intensidade das chamas. Emily de Andrade Nol, de apenas 4 anos, não conseguiu sair do quarto onde estava. A irmã dela, uma adolescente de 15 anos, foi resgatada pelos bombeiros com queimaduras. Os vizinhos tentaram conter o fogo e ajudar as irmãs. Tinha só um comecinho de fogo. Enquanto nós saímos pra fora, eu e minha mulher, tinha os dois vizinhos daqui, já correndo lá pra dentro. E daí, aquele foguinho se fez assim, ó, pof! Foi em 15 minutos, não tinha mais nada.